Música Fala rapaziada beleza, ou fique se lhe vindos a mais um vídeo E bom pessoal, olha que estamos aqui normalmente na série de Pixelmon 5.0.3 né E bom galerinha, ontem eu não postei mano e vocês ficaram me pedindo Pixelmon 5.0.3 Então vocês gostam mesmo da série Survivor, então vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo Pra série continuar, que ela só vai continuar se você parar agora e deixar o seu like Deixou? Então demorou galera, bom, meu, hoje aconteceu uma coisa galera Eu acabei de ver o trailer do Pixelmon 5.0.4 velho Tá muito zica mano, lógico que eles não liberaram os lendários e tudo mais ainda, tá ligado? Mas mano, os pokémons novos que vão vir, tá muito foda velho Então vamos fazer um trato aqui, um trato, um trato Ó, o Wolf, ó, eu, eu, o Gabriel, olha que quase derrubei a rede set Eu, o Gabriel Wolf e vocês meus inscritos A gente vai fazer o seguinte ó, quando esse vídeo aqui pegar ó 5.000 likes mano, 5.000 likes Eu coloco o trailer aqui no vídeo pra vocês verem Então mano, vocês vão ter que, mano, ajudar mano, ajudar Porque eu sei que tem 5.000 pessoas que não deixam o like Então mano, vamos deixar que eu vou liberar o trailer pra vocês verem assim que chegar Vou tá monitorando velho, assim que chegar eu já coloco velho Então eu quero ver todo mundo monitorando, ajudando pra, se você quer ver logo, beleza? Bom, eles não colocaram os lendários ainda, galera, no trailer Porque é óbvio, eles querem fazer uma suspense mais pros lendários, tá ligado? É óbvio, é a coisa que mais, tipo, mais esperada, tá ligado? Igual da última atualização Veio vários lendários, mano, a galera ficou maluca pela atualização, tá ligado? Igual a última atualização também, veio a Mega Revolução A galera ficou maluca, então velho Eu tô muito ansioso pelos lendários da região XY, velho Sim, o... como que é? Mano, eu não sei pronunciar esses lendários não É Sharnels, é Sharnels E o Ivetal, Ivetal, tá ligado? Eu não sei pronunciar esses lendários, eu não sei pronunciar, me desculpem Mas é esses daí, né mano? Tem aquele verdinho também que eu não me lembro, mano Deixa eu ver o nome, eu tô com a wiki aqui Zigarade, Zigarade Mano, é esses três lendários, né mano? Pelo que eu tô vendo aqui, velho Eu acho que o Ivetal é o mais legal, assim, tá ligado? Na minha opinião, claro Mas sei lá, mano, esse... coisa, como que é o nome? O Sharnels, mano, ele é do tipo fada, né mano? Mas eu acho que o primeiro lendário do tipo fada Então pode ser que ele seja muito forte também, cara Nossa... Hum... Qual você acha que vai ser mais forte, galera? Eu também queria que ele colocasse o Arceus, né velho? Eu tenho um lugar, galera Eu tô indo pro Salves, tá? Já, enquanto eu falo É... eu tenho um lugar onde eu vejo, galera O dono do Pixelmon fazendo a atualização Então eu já sabia que nessa atualização Ele ia vir com a... com os Megas Pokemons aí, ó Porque eu via todas as lives dele, tá ligado? Eu deixava a live rolando E eu ficava vendo, pra ver, mano, mesmo Eu acho muito da hora ver, mano O... o cara fazendo, mano O cara é muito fera Muito fera mesmo, mano Então deixa eu pegar aqui, mano O primeiro aqui Dos likes aqui, galera É o Sr. Tavinho Um salve pra você, Sr. Tavinho Muito obrigado por apoiar o canal Tamo juntão, cara É nóis, meu querido O próximo aqui é o Felipe Gamer O cara quer... ele quer... Eu tô no vídeo do Felipe Gamer Ele comenta pra mim fazer um vídeo de uma hora, cara Mano, eu vou fazer, mano Eu vou fazer um dia Eu já fiz vídeo de uma hora Mas é complicado, cara Você acha que ficar falando uma hora é fácil Não é não Mas um salve pra você, meu querido Muito obrigado mesmo, tá, cara? Muito obrigado mesmo É nóis E o último aqui Vamos ver... O Kawa Clash Kawa Clash Um salve pra você também, meu querido E é nóis Demoramos Então é nóis Se quiser aparecer aqui no cantinho, galera Já sabe, já arrebenta Já dá aquela Cabeçada no like Que só vocês sabem fazer, né, velho E vamos lá Vamos pro próximo treinador lendário Que hoje Hoje o treinador lendário, galera Tá zica, mano Tá zica, sério Tá, vai ser complicado ganhar, mano Ele é um deus no negócio do Pixelmon, mano Ô, ele é muito bom no Pixelmon, velho Tipo, mano Vai ser quase impossível ganhar dele Porque, velho Eu acho que ele é muito bom, mano Sério Eu acho que ele é muito bom Tô brincando, tá, galera Não levem isso Ah, ah Ele se acha muito bom no Pixelmon Porque sou eu o treinador, mano Tô brincando, galera Eu não sei nada, mano O que eu sei Tipo, eu sei muito básico de Pixelmon, tá ligado Eu sei, tipo assim O básico pra brincar, tá ligado Porque eu gosto Eu me divirto jogando o Pixelmon Tipo, pra quem não sabe, mano O Pixelmon é o meu mod preferido, mano Eu jogo o Pixelmon, galera Pra quem me pergunta, mano Mano, desde a versão Acho que Mano, antes da versão 3, velho Que era 1.7.10 ainda Na versão 1.10.2, velho É... Deixa nos comentários Qual versão você jogava? Eu já cheguei a jogar muito nas antigas, galera Tem até uma série minha no canal Eu acho que 2013, mano Há 4 anos atrás Que eu tentei jogar Pixelmon Mas eu não sabia nada Porque eu vi os vídeos do Monark, tá ligado E eu queria fazer igual, mano Eu já era muito louco, mano Mas eu jogo desde aquela época Mas eu coloquei eu aqui, mano Eu tô com a skin do Ash Porque eu tava gravando Pokémon XY Que, inclusive, está acabando, né É... Então eu não troco Mas é eu isso aqui, tá bom? É eu E, mano Eu tô muito forte Sério Eu tô muito forte Não é porque, tipo assim Ah, tá um level só Do Izinho, tá ligado? Não, galera Mano Eu coloquei só Pokémon porrada Aqui, vocês vão ver, mano Vocês vão ver Então vamos lá Entrei Ai, lembrando O cara O meu mapa maker, galera O cara que faz esses negócios aqui pra mim Ele falou assim Já que você vai se enfrentar Se você ganhar de você mesmo, velho De primeira Você pode escolher qualquer Pokémon Que você queira Que eu vou te dar o Poké Gear Porque eu não posso ir lá pra mim, tá ligado? Mas ele tem o acesso ao servidor Então ele pode me dar Então, velho Se eu ganhar Deixa aí nos comentários Qual Pokémon eu posso utilizar, velho Deixa aí que eu quero ver Demorou, galera? Mas antes Já que é de primeira Já sei o que eu vou fazer Eu vou tirar esse Charizard, velho Ele vai morrer em um hit Ele vai morrer em um hit, né? O que eu vou fazer? Já que o meu Deox Ele não tá tão bom, velho Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o Deox Vou ali no velhinho Já que é de primeira, mano Eu posso usar qualquer Pokémon que eu quiser Bom, vou pegar o meu Deox Aqui, beleza Será que eu pego o Ux também? Eu tenho outra Lax aqui Não, mas eu acho que o Blastoise Mega Evoluído Vai ser mais útil Põe a Pedra de Mega Evolução nele Porque ele fica muito mais forte Beleza? E vamos lá agora No velhinho, mano Trocar os negócios do Deox Os ataques dele Porque a gente precisa do ataque Chamado Psychobust Que é um dos melhores ataques Do Deox, velho Então vamos lá ver Se o velhinho tem esse Psychobust, né? Porque eu não sei Que level que o Deox Aprende esse ataque, velho Não sei se ele já vem Tipo Com esse ataque Mas vamos ver Vamos dar uma olhada aqui Psychobust Nice O Duro Tipo, ele dá 140 de Power, galera Mas ele é 90 Dá 90 de Accurse, tá ligado? Isso que é complicado Mas tudo bem Psycho Shift Psych Também é um ataque muito bom Olha esse Super Power, mano O único Duro É que o PP dele É muito baixo, né, velho? O PP dele é muito baixo Zen Rebut Não Pursuit Taunt Teleport Nedley Rap É, eu acho que ele tá bom Assim, de que ele tá Eu vou tirar esse Zap Cannon Que eu acho ele horrível Meu Deus Quem em pleno século XXI Joga Faz um Deox Com Zap Cannon Eu não faço ideia Tipo, é um ataque muito forte De Power Mas de Accurse É muito difícil, velho Então o que eu vou fazer, mano? Eu vou jogar o meu Deox Porque pode ser que ele mate O primeiro Pokémon dele Em um Hit É um Mew É um Mew Psycho Bust Vai morrer um Hit Ai Aguenta Aguenta, beleza Super Power Ai, vou morrer agora Ixi, não deu certo O que eu queria fazer Não deu certo O que eu queria fazer Beleza Agora a gente tá ferrado Hum Thunder Beleza Ele se transformou na minha Lattes Olha lá Ele se transformou Porque o Mew Ele tem a habilidade de se transformar Ai O que ele usou em mim Ai, eu sou muito Eu sou muito burro Pode me xingar Meu Deus Não pode não Mas, mano Eu não usei o Dark Power Ai Ele se transformou na Lattes E o ataque dragão Dá muito dano em mim, mano Nossa Tio do céu Muito burro Agora eu sou um Mew de novo Ele vai se transformar É Novas, né Novas que ele vai se transformar em mim Beleza 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 Pelo menos ele tá usando o Rain Dance ali Beleza Beleza Beleza, vai Vamos Vamos, beleza Eu vou derrotar o outro Mew Ai, não machuca não Ai, acabou Já era Vai Será que eu uso um Aeroblast? Vamos acertar Ah, acertou Boa Beleza Agora ele tem um Gengar, mano Agora ele tem um Gengar Aeroblast Beleza Matou em um hit Ótimo Agora 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 é o complicado Galera Ele já exerceu pressão ali Vamos ver se é certo Beleza Acertou Ai, acabou Ah, eu usei o Safe Guard Por quê? Ah, o Mew Tio usou o Safe Guard Ai, eu vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Tá, agora eu tenho três Pokémons Ele e dois, mano Se eu usar o Tyranniter Eu ganho Mas eu acho que eu vou deixar o Tyranniter Pra última, mano Vou deixar o Tyranniter na última E vou fazer isso daqui, ó Vou Mega Evoluir Ele cancelou minha Mega Evolução? Ele cancelou minha Mega Evolução? Não é possível Beleza Ai, mais um Mewtwo Matou Tá, agora o Greninja Vai, vamos Greninja Vamos, amigão Nossa Que hit Meu Deus, o Safe Guard Beleza Ai, beleza Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Ganhei 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 Eu me matei Agora Eu me matei Agora eu fico aqui Agora eu fico aqui Aconteceu nada aqui, não Caraca, galera Então, depois eu vou recolocar Ele pedi pro meu mapa Ver o que eu quero colocar Que ele deve ter programado errado ali, né, velho Mas, mano Eu consegui ganhar de mim mesmo Cara, como que alguém ganha dele mesmo? Nossa, boa Boa Muito bom, galera Mano, muito bom mesmo E agora a gente tem o direito de escolher, mano Qualquer Pokémon que a gente queira, velho Tipo assim Óbvio que não apareceu um Pokémon Tipo Ah, me dá um Mewtwo Level 100 Modeste É, com todos os máximos de IVs Não, tipo Se você quer o Pokémon Você vai pegar no level que ele vier, tá ligado? Igual os lendários do Rio Ele vem no level 50 Você vai pegar ele no level 50, cara Tipo assim É, Lug É, Kyogre Esses Pokémons Ele vem no level 70 Eu vou pegar no level 70 Daí Eu vou ter o trabalho de treiná-los Eu só posso pegar o Pokémon que eu queira, tá ligado? Então, velho Deixem nos comentários o Pokémon que vocês acham que é legal eu pegar, beleza? E é nóis, galerinha Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, velho Eu achei muito legal de gravar, velho Então, eu espero de coração que vocês tenham curtido Se você curtiu, eu sabe Deixa o seu like se for aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, vamos arrebentar aí, mano Deixa o like favorito, mano Se inscrever no canal Ativar o sininho E me seguir lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, demorou, galera? Então, é isso aí, meus amores Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham curtido Valeu, falou e tchau!